E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar a campanha com a Rússia. Dois dias atrasado, mas estamos. Estamos aqui agora tentando avançar contra os alemães, mas parece que eles estão vindo com força total agora. E parece que eu não vou poder fazer automática dessa vez. Então só para começar aqui, eu tenho algumas anotações que eu acabei pegando aqui. O Jonas Luiz, ele me perguntou se o mod funciona com o NoPirata. Eu disse que funcionava e eu queria retificar agora, porque um outro inscrito, o MajorGhostingHunt, que ele tem o meu Steam, pode me adicionar no Steam se quiser. Ele disse que o mod não funciona direito no Pirata. Ele vai funcionar, ele vai abrir tudo, só que ele tem alguns bugs que acontecem no Pirata e não acontecem no original. Então você tem que comprar o original para poder cancelar isso. Eu também queria agradecer mais algumas coisas aqui que ele me avisa. Que o modo para eu ter acionado aquela forma de alianças, ele vai ser muito historicamente correto. Então provavelmente a Alemanha vai mandar exército para me conter e vai tentar conter a França. Então, caso seja exatamente igual a Segunda Guerra, em 1917 vai aparecer os Estados Unidos para tentar ferrar tudo de uma vez. Então, se acontecer para mim, melhor. Eu vou, não sou eu que vou ter que lidar com ele. Ele disse para eu tentar investir em tecnologia militar, porque números nesse mod não significam nada. Isso eu já tinha percebido, mas brigado assim mesmo. E ele disse que tem tanques de guerra. Pelo que eu entendo, da Primeira Guerra Mundial, os tanques só apareceram no final da guerra. Então, deve ser uma das tecnologias muito, mas muito. Muito finais. Anti-armor tactics. Missions. Vamos ver aqui. Deve aparecer em um desses. Cavalaria, né? Mountain Infantry. Assault Infantry. Bombing. Um desses aqui deve aparecer. O que é esse aqui? Heavy Hot Visers. Creeping Barragem. Eu não sei nem se eu tenho isso daqui, exatamente por causa que eu sou da Rússia, né? Talvez nem tenha mesmo. Civil. É, não posso garantir que vai ter aqui. Até deve ter, mas eu não faço ideia onde eu vou conseguir os tanques. Ok. Deixa eu ver mais o que ele fala aqui. Sim, sobre o... Sobre como instalar o mod. E outra coisa que ele também diz que eu posso criar a União Soviética. Eu realmente vi esse vídeo no YouTube sobre criar a União Soviética. E... Mas, tipo, vai dar um trabalho desgraçado fazer isso. Primeiro que eu tenho que aumentar todas as taxas do... Da... Da... Mother Russia, né? Da... Da Rússia. Depois que eu fizer isso, eu vou ganhar dois exércitos. É... Ou um exército, agora não lembro exatamente. E eu tenho que tomar a capital dos russos, né? Que seria eu mesmo, né? Mas, do... Eu como rebelde, eu tenho que escolher virar rebelde e depois tomar a capital dos russos. E aí eu viro União Soviética. Mas... Qual o problema? Eu não sei se as minhas unidades... Que eu tenho aqui recrutada, por exemplo... Vão voltar... Vão... Virar minha. Ah! Caralho! Vão continuar sendo minhas. Então... Isso pode me dar um trabalho desgraçado depois pra vencer... Além dos exércitos germânicos e austríacos... Mais os exércitos rebeldes que eu vou criar. Então... Eu acho que é muito perigoso, cara, eu fazer isso agora. Se fosse no início da campanha e eu soubesse disso, com certeza eu tinha feito, mas... Até porque essa... Pelo que eu entendi, essas unidades aqui, ó... Open Charnir. Conscriptor Batalion. É... São unidades básicas. Então... É... Se eu soubesse disso, eu tinha feito, com certeza. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu posso ser... Eu tô recrutando mais quatro aqui, que eu acho que é pra ficar no lugar desse aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ok. Eu lembro de estar recrutando em algum lugar esses... Esses loucos. Isso aqui agora, até achar, demora um pouco. Ah, aqui tem um. Mas eu acho que é... É porque eu tinha um exército aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Engenheiros... Ah, não achei eles grande coisa, cara. Ah. Rifle de batalhão, rifle de batalhão. Ah, aqui tem cavalaria? Oh, legal. Então... Deixa eu ver a... Tá, tô fazendo cavalaria aqui. Esse eu vou voltar, então. Ó, eu tenho duas cavalarias aqui, né? Tá. Deixa eu cancelar uma. Fazer uma aqui. E sim, a cavalaria é muito importante. Eu acho, pelo menos. Vou fazer mais uma. Beleza, deu. Aqui eu tenho que atacar esse exército, né? Mas... Ah! Obrigado, Major Goshin Hunting aí, pelo... Pela dica. Vai ser realmente muito útil. Aqui tá recrutando mais dois. Então... Então eu preciso de artilharia. Eu lembro que eu tenho... Eu tava fazendo essa artilharia. Make her... Aqui, ó. Duas artilharia. Tá indo pra... Ele mesmo, exato. Então... Já tenho uma, beleza. Três. Então eu só preciso dos exércitos. Fazer mais um? Ah, não. Isso aqui é a cavalaria. Seja mais duas, comandaria. Faz mais um. Ok. Ah, eu tava fazendo aqui pra fazer... Criar barcos. Tá. Então... Eu não lembro quem que pediu. Mas eu vou tentar realmente criar... Mais... Ah... Fazer batalhas navais. Isso aqui eu já não posso fazer. É, lá o Klairs tá meio puto comigo aqui. Industrial 1000. Light Mortars. Deve ser bom isso aqui. Tá, então... Eu tenho três exércitos, tá. Vamos planejar aqui os ataques. Agora eu venho por aqui, ó. Exatamente por causa disso, ó. Então eu tenho uma linha gigantesca aqui de ataque. Vamos ver se eu consigo pedir paz pra eles. Com a cor de comércio. E eu te dou as suas duas regiões de volta. Não? Itália. A Itália, se não me engano, ela vira... Ela vira... Ela começa a atacar os... Eles... Em 17 também. Ela vira casaca. Então, acho que a gente vai começar já com batalha hoje. Deixa eu só ver quanto que eu tô ganhando. Elite, região, agente... Aqui. 12 mil. Então... Cara, é a hora de fazer outro exército. Ahn... Novi-go-rode? Não? Ah, aqui. Beleza. Dá pra melhorar? Dá. Vamos ver se eu consigo melhorar. Só vou fazer um. Faz o rifle. Só. E depois eu vou fazendo mais. Tá. O meu problema aqui agora... É porque a Alemanha tá cheia de exército. Tá bom que tem muito canhão. Às vezes isso não serve pra nada. Mas é muito exército ainda. Então... E a Áustria também, né? Então... Vamos fazer o seguinte. Eu vou recrutar aquele quarto exército. Acho que era isso que eu ia fazer. Recrutar aquele quarto exército. Avançar contra a Áustria com esses dois exércitos. Né? Né? Tomar Transilvânia e depois avançar por aqui. Deixa eu achar o meu... Meu agente. É pra cá, por favor. Beleza? Supondo que dê tudo certo do que eu tô falando, né? Avançar contra esse... Essa... Esse aqui. E depois avançar com dois exércitos pra... Pra... A... A Hungria. E essas três cidades aqui. A... A Zagreb. Ah, daí... Boa... Puta porra. Tá. Se eu tomar um Budapeste... Eu acho que vai ser uma boa. Então... Aí eu posso avançar com esses dois exércitos aqui. Porque eles vão estar grudados contra mim. E eu vou ter que torcer pro meu aliado tomar a Zagreb. É. Vamos lá. Ah, tá. Eu tenho outro. Eu tenho uma batalha, né? Pra lutar aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele foge. Não? Tá, cara. Engenheiro não é tão forte, cara. Ele é uma boa tropa de defesa, apenas. Vamos lá. Batalha de Varsóvia. Meu Deus do céu. Mas o vizinho só brilha. Tô lá no cu. Então... Hoje, se tudo der certo. O que não aconteceu na quarta-feira. Quando eu ia gravar esse vídeo. Mas... Se tudo der certo hoje. Eu vou ter... Três vídeos pra postar. Eu vou postar... Começar a postar esse time. Eu vou postar dois hoje e um amanhã. Quer dizer, eu vou postar dois amanhã, né? Mas... Ok. Ok. Aqui. Eu tenho quase certeza que esses caras vão vir pra cima de mim. Ah, ele não falou dessa vez? Ok, vamos lá Acelera aí, vai Ficar tomando tiro à toa não adianta Como fui eu que ataquei nem adianta ficar parado Descerta isso aqui É, hoje não vim, né Ok Ah, você não tem hand ainda Uh, um já foi O pior terreno é favorável é eles Tá, vocês vêm aqui pro programa Beleza, cabalaria Pra cá Eu cercando eles Nossa, tá bem quebradinha já Ok, deixa eu voltar aqui Eu acho que eles vão me seguir Ok, já vai Ibarcando Ok, vamos lá Ok the É, que nem eu falei, eles me seguiam mesmo. O que que esse aqui durou? Tá bom, vamo lá. Ok, eu mudei o foco dele. Vocês que estão dançando aí. Deixa aí por um pouco. É isso. Aqui, caralho. Beleza, cercado por duas linhas de fogo já era. Ok, você pega o canhão. Beleza, chega lá. Vamos ver só o Charger. Derrota. Glória a vitória, senhor. É soon to be yours. Beleza. Quem tá aqui? Continuar. O bom do Napoleon, apesar de ser um... Opa. Opa. Por que que é sempre no final das batalhas? Por que que é sempre no final das batalhas? Por que não no início das batalhas? Quando eu ainda não posicionei as tropas. Quando eu não fiz nada ainda. Não, tem que ser no final da batalha. Eu vou ter que lutar de novo da batalha. Caralho. Sete mil. Tá, deixa eu ver isso aqui. Eu lembro que ele não tava fazendo exército aqui. Ok. Eu tava trazendo esse aqui. Pra cá. Beleza. Tá. Sobrou quatro mil. Vamos fazer alguma coisa aqui que dê dinheiro então. Eu espero que isso aqui dá dinheiro e depois me ferro. Eu espero que isso aqui. Eu vou ter que lutar a batalha de novo. Mas... Tá. Pera que eu não posso fazer automática isso aqui. Isso aqui é uma vantagem clara pra mim. Porque os caras não sabem posicionar nenhuma tropa. Mas é o que, né? Vamos lá. Só que agora, depois que eu vencer a batalha, né? Eu vou... Apenas... Apenas... Como fala? Apenas finalizar, né? Eu podia destruir esse exército inteiro. O general se chama a polvo... O general se chama... Apoio勝f... Apoio勝f... Isso é alemão, velho. Eu tava acabando de elogiar e ia dizer que quase não tem crash, né, nos jogos do Napoleon, pelo menos Vem da crash Vamos lá Vamos ver se ele vai vir Vamos ver se ele vai vir Vamos lá Que assim, os engenheiros tem mais rende aqui, né? Então sempre que eu pico pra trás, eu puxo pra trás, as tropas vão tentar matar E sempre que acontece isso é só você puxa um pouco pra trás, eles voltam, né? Eles vem pra cima, eles vem pra cima, se eles estão querendo te atacar realmente, então Mais engenheiros, né? É melhor que esse negócio aqui, ele não dá vantagem pra mim, esse terreno, até aqui mais ou menos, ó Até aqui, se eu avançar, tem um bom ângulo, mas a partir daquilo ali, ele fica um péssimo ângulo pra mim atacar Eu já me deu dois canhões, eu acertaram eles? Eu acertaram eles? Eu acertaram eles? Eu acertaram eles? A minha linha de tiro tá horrível, na verdade Vamos para o outro lado dessa vez Na verdade o exército dele até que é melhor que o meu em termos gerados Só que apesar do Major ter dito que o número não faz diferença aqui O que realmente é certa a verdade Você pode ainda utilizar eles como um tipo de vantagem O que é que ele tem aqui? 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 Eita, o que isso aqui faz? Ah, dá mais felicidade Aqui só falta cavalaria Então eu vou mandar um desse pra cá O pior é que eu tô tão maquiado em automática Que vocês não fazem ideia Na Polônia, na Galícia e na Letônia Aqui né, beleza Fica aí Outro general avaliado Que está disponível Ok, eu tenho mais, tá, vou fazer mais um canhão pra ele Dá pra fazer? Dá, beleza Então aqui eu vou ficar com Dois, três, quatro canhões, tá Então mais um canhão aqui Com mais dois aqui Então Seis infantarias de linho Esse aqui que parece que é um pouquinho Não, esse é um pouquinho pior Qual que é a vantagem? Ah tá, esse aqui é cavalaria Ele tem? Tem duas cavalarias Ok, faz mais um O pior que é sacanagem Porque a Romênia me atacou ainda Tá, tem dois exércitos austríacos aqui Dos bons Tá, faz isso aqui Ganhar dinheiro Isso aqui é islâmico ainda Tá, faz isso Pré-estrutura Eu fiz? Não Ainda bem Vou fazer o exército aqui Se eu soubesse Tinha feito lá Mais três turnos Conscription Não Dá pra melhorar isso aqui? Também não Ok Mais dois Aqui tem quanto? Tem mais moral apenas E ataque Faz esse Opa, faz mais um Esses morteiros Será que é bom? Só tem um jeito de descobrir Usando eles no batalha Então deixa eu cancelar esse recrutamento Colocar Dois morteiros Tenho quatro Dois, né? Então Não sei se eles valem a pena o recrutamento 1600 E aqui Próximo turno Ok Eu acho que ele não tá vindo pra sempre Porque tem um exército ali Porque senão ele vinha E eu acho Light E eu acho Mobile artillery O meu mobile artillery É o mais velho Tá Vamos mudar Eu não quero avançar Eu não quero avançar só com dois exércitos Contra a Alemanha principalmente não E a experiência diz pra não confiar em aliado Aliado Eles podem ser de boa ajuda Eles podem realmente fazer a diferença alguma hora Mas eu garanto que Ele sempre te ferra uma A hora que você mais precisa é sempre te ferra Ok Ok Ah Destroyers Parece que eu fiz Esse aqui vai ser Ferrado agora Beleza Pode voltar pra cá Esse aqui é um batalhão Ah Aqui Não Só um Beleza Deixa eu pegar outro Aqui você conserta Você fica aí por enquanto Cara Pior que tomar Breslau Não vai me ajudar Eu vou ficar muito cercado Mas Transilvânia Cadê a artilha ali Que tá vindo Oh Coisa lenta do caralho Vamos ver Mais alguns turnos Beleza Já tenho as quatro artilharia Preciso de quatro cavalaria Agora Beleza Duas cavalaria Vamos dar uma olhada Deixa eu ver Construção e recrutamento Na prússia do leste Tá Trade Qual que faz trade? Puta Que pariu Cinco turno Velho Caralho A transilvânia Eu sei que eu consigo tomar Mas ele tem um exército Aqui E ele tem dois front Ainda E um é longe do outro Ah tá Tava querendo a cavalaria Eu lembro que eu tava recrutando Ah aqui Beleza Mais dois Dá uma olhada Sobrou cinco mil Vamos fazer Infraestrutura Fazendo Beleza Se isso é pelo menos Uma trégua Deixa eu devolver Isso aqui Ah Ó que delícia Beleza Conseguiu a cor de comércio Obrigado Lines Não Ok Ah puta Que pariu Eu perdi Tudo o recrutamento Que eu tava fazendo Não precisa Muita coisa Mas eu perdi Ah não Eu não tava Eu tava sim Tá Vamos ver o que Precisa Aqui Duas cavalarias E aqui Tem duas Artilarias Não é Exato Então Você vem pra cá Você vem pra cá Deixa eu ver onde faz Cavalaria Beleza E sim Vale a pena Cara Eu tô tirando um front E sem um front Eu posso avançar Em um turno Beleza Vamos lá Declarou guerra De novo Sabe Isso é ofensivo Para algumas pessoas E eu com essa cara De bunda Mas tá Sai Volta Um turno Um dia se juntou Aos caras Aos caras Você chega ali Muito sacanagem Isso Sabe Eu tava de boa Eu tava Tava feliz O que que ele tem aqui Quatro Que tem Quatro Então Deixa eu fazer o seguinte Próximo turno Eu faço Então Ah legal Começo a recrutar Aqui já Beleza Eu acho que eu tava Recrutando outro Ah aqui Ah tá Então eu tenho Dois desse E eu tô fazendo Mais dois Tá Quatro Quatro artilharias Eu tenho Duas cavalarias Aqui Quatro Beleza Quatro Quatro Oito Acho que eu vou fazer Então o seguinte Vou colocar Dois Desse aqui Daqui a alguns turnos Não sei o que eu tenho aqui Não tem Faz isso aqui É Cuidadinha Aí Depois Chega lá Tá Então não adianta pedir paz Aqui Pelo menos Pomerânia Pomerânia parece um bom lugar Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou avançar isso aqui Pera Ah tá Tava fazendo Pra querer Ai As vezes Não sabia que acontecia Essas paradas aqui Não O cara Desfazer o negócio Não deu no seguinte Warehouse Esse aqui Dá menos um De lower class Já não tem Lower Tem que dar mais Felicidade Pros caras Pobres Aqui Tem que cancelar Isso Agora Não tem nada Que dê Felicidade Pros 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 Loco Justiça Tá Tão que louco Nesse aqui Eu esqueci Disso Tá Vacilei Nesse aqui Agora Vacilei Ah O que foi destruído Pera tomando E a A Grécia E a Serve Tá Vamos lá Aqui Tô puto Tô puto Tô puto É sério Isso Um canhão Cara Nenhum Mundo Cara Um canhão Faz isso Principalmente Aqui Porque eles São Tiro Aéreo Ainda Ele Tá Tentar Defender Pomerânia Agora Ok Vou acertar Isso Aqui Você avança Pra lá É Ele Não vai Chegar Tempo Exército Destruído Beleza Beleza Deixa eu pegar Aqui Fazer Mais Conscription Refrução Recrutamento Beleza Trade Game Preciso 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 Do outro Canhão Cadê Vamos lá Mais Três Tonetas Pô É Isso Aqui É Uma boa Cidade Eu Tava Fazendo Tecnologia Nem Até Esqueci Né O que Isso Aqui Faz Machine Guns Legal Faz Isso Aqui Primeiro É Um Turn Faz Esse Turn Aqui Depois Eu faço Militar Base Esse Aqui Vale Mais A Pena Brute Lover Esse Aqui É Gostoso Salt Infant Até Medo Ok Deixa Eu Só Fazer Fazer Mais Duas Cavalarias Fazer Mais Duas Já Pra Mandar Pra Outra Lá Vamos Ver Se Eu Acho O Cara Achei Beleza Só Que Não Vou Poder Vencer Ele Então Tá Aqui Os Três Então Quatro Seis Com Quatro Dez Onze Eu Preciso Nove Infantarias Eu Tenho Quatro Então Ver Aqui Preciso Mais Cinco Né Ok E Depois Eu Vou Fazer Mais Um Aqui Tá Se Eu Fizer Aqui Preciso De Cinco Porque Eu Tenho Quatro Vale Mais A Pena Fazer Lá Mas Eu Vou Fazer Mais Outro Exército Aqui Pra Lançar Contra Romênia Aqui Tá Fazendo Beleza Faz Isso Aqui Vamos Ver Se Consigo Fazer Agora Uns Navio Light Cruiser Battleship 25 Pau Na Porra Destroyer Firepower 549 Destrói Tem Mais Firepower Só Que Tem Muito Menos Defesa Vai Esse Aqui Começar A Fazer Os Barcos Pra Ver Se Consigo Vencer Eles Naval Eles Começaram A Bloquear Minhas Rota Estou Meio Que Ferrado França Avança França Avança Não Se Renda Como Você Sempre Faz Nem Tente Alemanha Tá Agora Eu fiquei Numa posição Meio Ruim Dois Exércitos É Muita Coisa Pra Enfrentar Mesmo Que Defensivamente Eu Seja Mais Fácil Vencer Alguém Aqui Nesse Jogo Ok Exército Destruído Beleza Ah Tá Derrubei Um Safado Então Venha Pra Cá Primeiro Tá Perdi Mas Caralho Mesmo Bom Que Ele Vai Perdendo Soldado Só Também Dá Fazer Em Outro Lugar Esses Batalhão De Cavalaria Porra A França Tá Construindo Navio Beleza Encrutamento Chega Ali Ok Agora Já conseguimos Defender Da Romênia Então Eu vou ter que Enfrentar Esse exército Se eu vou Vencer Não faço Ideia Beleza Mais uma Cidade Tô Próximo De Berlim Mas Em Berlim Tem Dois Exércitos Então Mas Eu Tenho Uma linha De Suprimento Gigantesca Agora Aqui Eu Só tenho Dois Aqui Não Não Vai Ser Fácil Essa Batalha Mas Ele Também Tem Alguns Conscriptions Cara Esse Aqui Não Tem Muito Range Beleza Mas Eu Não Sei Se Eu Vou Poder Lutar Essa Agora Dez Minutos Vai Dar Tempo Sim Vamos Lá Batalha Batalha Grande Essa Em Ah E Só Para Avisar Eu Não Consegui Ainda Fazer Funcionar O Jogo Do Atila Tá Sempre Dando O Mesmo Problema Ele Funciona Ele Tá Ele Tá Ali Com Com Tudo Ligadinho Tudo Certinho Mas Ele Fica Dando Aquele Bug Pô Já É Um Mod Difícil Com Vários Problemas Na Cavalaria Eu Nunca Vi Uma Cavalaria Pesada Só Para Exemplificar Nunca Vi Uma Cavalaria Pesada Não Destruir Arqueiro Em Um Charge Nunca Nunca Vi Isso Então Se Alguém Quiser Me Explicar Sinta Se A Vontade Mas Eu Nunca Vi Isso Não Acontecer Será que Ele Vai Vim Para Cima Aparece Acho Que Era Só Vou Passear Ali Acho Que Isso Aqui Alcança Comp De Batalha Inteira Então Ok Posso Dividir Meu Exército Venha Aqui Venha Esses Venha Aqui Uh Aquele Chegou Perto Nossa Eu Realmente Preciso De Mais Dessa Artilharia Elas São Muito Boas Chega Aqui Acho Que Vou Mandar Para Outro Lado Dessa Senhor! Senhor! Nosso general está sob atalho! Um a menos! O que é isso? O que é isso? Não entende o que é isso? Isso! Erro de principiante. Você nunca pode deixar a Infantaria chegar muito perto da Artilharia. O que é isso? Eu não vou nem me encher porque ele está em vantagem. Vou tirar o general aqui, vai que ele morre. Vamos lá. 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 O que? O que? A toda unidade está morta, senhor. A toda unidade está morta. Parece que eu perdi uma cavalaria. Vitória heróica. Beleza. Então... Perdi o general também. Tem dinheiro? Beleza. Mika Hill. Gostei do nome. Aqui eu tenho certeza que esse aqui vai me atacar. Então vamos fazer o seguinte... Tem... Light Infantry... Light Infantry... Eu não tenho... Tem que recrutar aqui. Eu sempre tenho que recrutar aqui as cavalarias. Tem que recrutar mais duas. Então... Eu vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Hoje tomou uma Pomerânia. E a Romênia declarou guerra à Sérvia. E quebraram a aliança. Então... Tem coisa... Tem bastante coisa boa aí para acontecer ainda. Vou fazer isso aqui. Que daí eu vou ganhar mais dinheiro. Até a próxima e... Valeu!